Item 4, processo 48.528.95.2015, 5. Rateio de cotas da usina hidrelétrica Paranapanema nos termos da lei 12.783 de 2013. Diretor relator, doutor José José Rosa. Em 11 de janeiro de 2013, foi promulgada a lei 12.783, conversão da medida provisória 579 que estabelece o regime de cotas para as UHS com concessão vencida ou como condição à renovação de concessões vincendas. Em 14 de setembro de 2012, foi publicado o decreto 7.805, regulamentando as alocações de cotas de garantia física e de potência das UHS concessionárias de distribuição. Em 5 do quadro de 2013, foi publicado a portaria MMR 117, cujo artigo 5º estabelece a destinação das garantias físicas das usinas em regime de prestação de serviços temporais e geração em regime de cotas. Em setembro de 2014, foi editada a resolução 631, estabelecendo os critérios de procedimento para a revisão da alocação das cotas de garantia física e potência. Em junho de 2015, foi publicada a portaria MMR 188, definindo a garantia física da UHE Paranapanema em 25.17 MW médio. Em 18 de junho de 2015, foi publicada a portaria 279, delegando a prestação de temporais de serviços da UHE Paranapanema para Santa Cruz Geração de Energia Elétrica, a partir de 8 de julho de 2015, quando a usina passará o regime de cotas de garantia física e de potência. Mediando nota técnico número 59, a SRG fez análise do assunto e apresentou os resultados da garantia física da referida usina alocada a cada distribuidora. Em sessão de sorteio público ordinário, no dia 29 de junho, fui designado como relator do processo. É o relatório. A curadoria. Traz aqui o processo de alocação de cotas da UHE Paranapanema. O fundamento legal está no artigo 1º, para o 3º da Lei nº 7.8.3, estabelece que, vencidas essas concessões alcançadas pelo artigo 17, elas serão alocadas em regimes de cotas. E também o artigo 9º, parágrafo 1º da mesma lei, que diz que pode ser designado ou o próprio concessionário ou outro agente para operar a usina em regime de cotas até que aconteça a licitação. O decreto 7.805 também estabelece a competência da ANEL para a fixação dessas cotas. Matéria que foi objeto de normatização da ANEL por meio da Resolução Normativa 6.3.1 de 2014. A procuradoria examinou o minuto da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Por não possuir garantia FIS definida à época da publicação da Resolução 6.3.1, a OHE Paranapanema não foi considerada um normativo. Com a publicação da portaria 188 definida a garantia FIS da OHE Paranapanema em 25,17 megawatt médio e da portaria MMEA 276 de 2015, delegando a prestação temporária de serviço da usina para a Santa Cruz Geração sob regime de cota a partir de 8 de julho e 15, é preciso alocar as cotas concessionárias de distribuição e o que foi calculado pela SRG por meio de nota técnico 59. Com o aprimoramento do procedimento empregado até então, compartilho com o entendimento da SRG de que o ato da ANEL homologue o fator da garantia física em vez de homologar o montão de garantia física alocada à casa distribuidora. Caberá à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a conversão do fator em montante a partir da informação da garantia física publicada em ato do Poder Concedente. Como exposto pela SRG, essa forma de apresentação dos dados tem com vantagem não ser necessária a revisão da resolução homologatória no caso da revisão de garantia física, apenas quando houver atualização de mercado de referência e publica-se nova resolução. Do exposto, considerando que, com as do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de estabelecer o percentual de garantia física de energia e de potência referente à usina hidrelétrica Paraná-Napanema, destinada à alocação de cotas às concessionárias de distribuição do Sistema Interlegado Nacional até 31 de dezembro de 2017, conforme a minuta anexa. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de estabelecer o percentual de garantia física de energia e de potência referente à usina hidrelétrica Paraná-Napanema, destinada à alocação de cotas às concessionárias de distribuição do Sistema Interlegado Nacional até 31 de dezembro de 2017. Próximo item.